Olá, somos do Instituto Dachê e hoje vamos tirar a dúvida da Camila, uma aluna nossa. E ela enviou o seguinte, o violino pode ser tocado mais de uma nota ao mesmo tempo? Então Camila, pode ser tocado sim. Então, eu posso tocar cordas duplas, que é muito tocado no violino, três cordas também, até quatro. No caso de quatro cordas, vai ser um pouco arpejado. São acordes que você vai usar essas quatro cordas. E tem alguns golpes de arco, como ricochê, que você vai usar. Um golpe que vai utilizar essas quatro cordas, né? Exatamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo. Obrigado.